Mais notícias da URB, meu nome é Amar, se você está curtindo a nossa viagem. Na última semana, a URB solicitou ao Ministério Público que pudesse retornar à venda das passagens flexíveis. Porém, por conta ainda do grande número de reclamações, o Ministério Público não autorizou o retorno dessa modalidade de venda. A URB continua vendendo pacotes de viagem com datas flexíveis, mas de uma maneira disfarçada. São os pacotes mês fixo. Como funciona? Você compra o seu pacote de viagem, informa o mês que quer viajar e dentro de um mês escolhido a URB vai verificar o dia mais barato e assim informa o cliente. Até aí, tudo muito bom. Tudo lindo, mas isso não seria um pacote flexível também? Bem, por um acaso, no momento da compra, a URB informa a data da viagem e a entrega do hotel que você vai ficar quando compra esse pacote? Infelizmente não. A URB vende pacote mês fixo para o ano de 2024, às vezes para o destino que ainda não abriu venda de passagem aérea, a depender do mês escolhido. E os documentos para a sua viagem são enviados 30 dias antes do embarque. Isso não seria um pacote flexível? Tem também a modalidade data fixa, na qual a URB já seleciona algumas datas específicas e o cliente vai viajar nessa data até... Aí tudo bem. Está ali a data ali e você vai viajar naquela data. Mas o cliente não deveria receber na hora os dados da sua viagem? Não seria certo isso? No regulamento informa que será enviado 15 dias antes do embarque, será feita a emissão e a confirmação da viagem? Como assim confirmação? Isso quer dizer que apesar da data fixa a viagem não é comprada na hora, não é pacote flexível. Mas a forma que a empresa trabalha é praticamente a mesma de comprar viagem dias antes do embarque. O que faltou na URB e ainda continua faltando na URB é transparência. A empresa engana os consumidores. A empresa engana os funcionários que foram demitidos e até hoje estão sendo enrolados para receber. A empresa engana até mesmo o Ministério Público vendendo pacote flexível, só mudando o nome para mês fixo. E até mesmo os pacotes de datas fixas com enviados de documentos de viagem dias antes do embarque. Se você está tendo problemas com a URB, deixe nos comentários. É muito importante para que outros amigos viajantes possam ver o perrengue que você está passando, o que você está fazendo, a solução que você teve. Isso é muito bom para que todos nós possamos nos ajudar. E tem uma playlist completa aqui de URB. Então peço a vocês que assistam essa playlist que está muito boa. E tem muita coisa para esclarecer, inclusive nos comentários lá que o pessoal está deixando. Então dá uma olhadinha lá que é muito bom para vocês. E para mim também. Vocês vão estar ajudando o curtindo bastante. Espero que todos tenham gostado desse vídeo. Se você quiser, você pode ajudar o curtindo vendo nossos vídeos, compartilhando com seus amigos e se inscrevendo aqui no nosso canal. Deixe o seu like, que o seu like é muito importante para o YouTube ver que vocês estão gostando desse vídeo. Dessa forma vocês vão estar ajudando muito curtindo nossa viagem. Acesse nossas redes sociais e nosso canal secundário. O link está aí na descrição do vídeo. Se quiser viajar gastando pouco, eu posso verificar os melhores preços e ofertas de viagem, passagens aéreas e hospedagem. É só me chamar no WhatsApp. Está logo aí embaixo. O link também está na descrição desse vídeo. Aqui no Curtindo não mostramos viagem na situação, pois para a gente viajar já é ostentar. Venha com a gente curtindo nossa viagem.